O que é isso? Eu te amo! Ô menina aqui, tô falando sério Você vai ficar brincando com o tafaco Bate nesse negócio perto da cabeça A gente não se machuca, tá? Que coisa! Olha! Olha que furou minha cabeça Faz de novo aí, faz Pera menina, tô falando! Só mais um, vai, vai Fernando Fernando Fernando, ela tá falando Eu posso! Eu posso! Ah, fala que eu posso! A Debra não veio com o Isaac É mesmo É, vai chamar Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia Toda noite O meu sonho é você Eu te amo Eu te amo Faz nada de que É paixão que não vem aqui Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Tua vida por um beijo É É